Ninguém passou por ninguém, não é o que ele Ninguém passou por ninguém, não é o que ele Ele, não é o que ele Ninguém passou por ninguém, não é o que ele Ninguém trotzdem foi difícil Ninguém 제가 além 있는 hole Ninguém perdeu Ninguém zus há cerved Ninguém foi difícil Se tu libera, mãe, óbvio Se tu libera, mãe, óbvio Se tu libera, mãe, óbvio